Fala Bitcoiners, essa semana a Rede Bitcoin está vendo uma batalha de titãs, minha galera, isso mesmo, enquanto de um lado nós temos os fundos de investimento vendendo seus bitcoins, no mês de abril nós estamos vendo as super baleias acumulando bitcoins, criando uma grande guerra entre os gigantes. E você, como que tá nessa aí, hein? Tá de fora? Tá dentro? Então veja aí os dados on-chain que podem te auxiliar nessa batalha. Se liga aí! Antes da gente entrar na análise, galera, não se esqueça de deixar aquele like para ajudar o canal, de se inscrever no nosso grupo do Telegram, Bitcoin Cripto André Falti, veja lá, tá o Felipe Souza perguntando, vale a pena comprar? Vou deixar meu like aqui para você, Felipe, e aí vamos ver se alguém responde para você e diz se tá uma boa hora para comprar ou não, tá bem? Não se esqueçam de se inscrever também no canal de alertas e também no Orca Sinais, o melhor grupo do Brasil de sinais para a rede cripto. Então vejam, galera, de um lado nós temos aí os fundos de investimento que eles vinham comprando, mas eles entraram mês de abril despejando seus bitcoins. Agora eles têm acumulado 851 mil bitcoins e aqui eu posso mostrar para vocês, ó, como que tava. Lembra que eu mostrei para vocês aqui fevereiro e março que eles estavam comprando, ó, compraram 7 mil em fevereiro, 12 mil em março e agora eles já devolveram 10 mil bitcoins em abril. Estão quase praticamente devolvendo todos os bitcoins que eles compraram em março no mês de abril. E o preço só não desabou porque basicamente as grandes baleias aqui, eu coloquei acima de mil bitcoins, mas essas baleias azuis em especial, acima de 10 mil bitcoins, estão fazendo grandes compras aí no começo desse mês de abril e estão adicionando posições aí nas suas carteiras. Então é uma batalha enorme que só as cenas dos próximos capítulos vão nos dizer para onde vai toda essa história, tá bom, galera? E o volume, pessoal, do bitcoin, como anda? Nós temos aqui uma divergência que eu já mostrei para vocês, né? Então em azul aí vocês estão vendo o preço e basicamente tem subido em todo esse período aí, só nessa última fase que tem caído, enquanto o nosso volume continua nessa tendência grande de baixa. ele fez um fundo na região de 19, 20 bilhões aqui e essa semana nós subimos aí 3,3% atingindo 25 bilhões diários no site da Coingeco, tá bem? Bom, eu sempre coloco para vocês os suportes e as resistências, eu falei para vocês a semana passada que ele estava testando esse suporte aqui, né, pessoal, em 39k e resistiu até que fique razoavelmente bem e agora nós estamos preso entre esse suporte e essa resistência agora em 44k e de olho aí, pessoal, porque realmente os dados on-chain não estão muito bons, então, obviamente que não são só eles que importam, né, tem que observar o mercado, eu sempre falo para vocês fazer análise de mercado, análise de sentimento, análise do nosso criptomercado também, tá certo, pessoal? Não pode esquecer de observar tudo isso antes de você operar, tá bem? Então, o que que está acontecendo na nossa análise on-chain? O que está acontecendo, basicamente, é que a nossa força compradora, ela não está com aquele poder que nós estamos acostumados, por exemplo, o número de transações, que é uma maneira que eu observo o pessoal mais das antigas, desabou, pessoal, 5,5%, tá vendo? Foi parar em 244k, quando eu gravei a semana passada para você, estava em 258k, tá vendo? Então, caiu 5,5% o número de transações, além disso, nós temos aí o pessoal das antigas também sendo seguido pelos endereços ativos, também caiu 1% nessa última semana, caiu para 886 mil endereços ativos e 1% caiu também o número de endereços novos. Então, o número de endereços novos que estava numa certa estabilidade, agora deu uma pequena queda e chegou a 400 mil endereços novos diários, tá bem, pessoal? Então, o que acontece? A força compradora, quando ela está em época de bullish, numa época de bull run, ela sempre está marcando aí 3% de subida em cada um desses grupos e não é o que a gente está observando aqui, tá bom? Além disso, o que nós temos? Nós temos, que eu mostrei para vocês a semana passada, que a força vendedora tinha batido alta histórica e ela bateu outra alta histórica essa semana, chegou em 63,77%, aumentou aí a força vendedora em 0,26%, tá bem? Nós esperamos, como eu falei para vocês, que essa força vendedora perca força aí para a gente poder ver esta curva abaulando, porque toda vez que ela perde força e ela começa a cair, o preço do Bitcoin dispara. Então, eu imagino que isso já não tem muito mais para onde ir, talvez chegue a 64%, no máximo 65%, e aí, creio eu, que nós vamos observar uma reversão no mercado aí, tá bom, pessoal? Então, por isso que se chama fase de acumulação, essa época que nós estamos passando da corrida, certo? A fase de acumulação é a fase de você comprar Bitcoins e eu tenho feito isso quando chega nas zonas de 30 mil, como eu mostrei para vocês nos últimos vídeos, eu sempre tenho adicionado posições em Bitcoin, tá bom, pessoal? As altcoins ainda não estou com coragem de comprar, eu só compro de vez em quando, quando eu recebo alguns sinais lá do pessoal do grupo de sinais, mas fora isso, eu não estou indo com a mão pesada nas altcoins, vou esperar retomar um pouco da dominância do Bitcoin para poder me animar com elas, tá bem, pessoal? Mais uma coisa que a gente tem que ficar atentos essa semana, o que que é? Nós temos que ficar atento com os contratos que vão vencer, então, sexta-feira vencem contratos, o Max Payne está em 42K, e na semana que vem também, dia 29 de abril, também está em 42 mil dólares, e logo no começo do mês, dia 3, 4 de maio, nós temos mais uma reunião do Banco dos Estados Unidos que vai decidir sobre a taxa de juros, está todo o mercado achando que vai subir de novo a taxa de juros, tá bom, pessoal? Então, galera, com essa grande guerra de titãs que está acontecendo, tenha cautela nos seus trades, use stops curtos, tá certo, pessoal? Não vão se aventurar aí nessas altcoins que pode ser muito arriscado o mercado te atrapalhar aí pelo meio do caminho, tá bem, pessoal? Voltando para a região dos 30 mil, para quem é holder, vale a pena ir adicionando posições de olho para a Bull Run, que vai começar logo, logo, e vai pegar 2023, e vai pegar 2024, e vai deixar vocês, todos vocês, muito ricos, tá bem, pessoal? Se ajudou vocês, por favor, peço mais uma vez que vocês deixem o like aí para ajudar as nossas análises on-chain. Um grande abraço para vocês, uma ótima semana e bons trades!